Ana Lúcia Chimenez, Secretária de Assistência de Desenvolvimento Social. Secretária, hoje eu começo a distribuição, só nesse local vão ser três dias, é isso? Fala pra gente como é que vai se dar a distribuição do Vale Gás. É, nós estamos aqui na segunda etapa do Vale Gás com 2.339 cartões. Estamos aqui aguardando todos aqueles que foram beneficiados por esse Vale Gás, que compareçam aqui na Seia Isabel Dolores, aqui no bairro de Novo Viana. É muito importante que venha logo, porque logo quando se encerrar esse período nós vamos fazer a entrega na zona rural. Muito bem, mas logo depois vai ficar disponível também no Centro Cultura? Logo depois, quando passar esse período aqui até o dia 8, nós vamos para o Centro de Cultura com normalidade, entregando até o dia 16. Muito bem, algumas comunidades vão ser visitadas? Vão ser escolas polos, como na Frente Caissara, Rodagem, Engenho d'Água, essas escolas polo Nazaré do Bruno, essas vão ser entregues. Maravilha, então é importante nesse momento aí as famílias... O importante é que todos venham, uma pessoa que foi contemplada com o seu cartão, com o Vale Gás, que venha até aqui em Caxias, na Seia Isabel Dolores. Nós estamos aqui com todos os cartões e com a equipe disponível para fazer essa entrega. Maravilha, obrigado. Maravilha, obrigado. Maravilha, obrigado. Obrigado.